Um instante, meu Deus, você está aqui Eu nem tive a razão Que você estava errado Que você estava errado Que você estava errado Que eu estava errado Que eu estava errado Que eu estava errado Sonhar o meu nome e sofrer E de família juras viver Que não te amar Que é tudo prazer Eu te lembro de amar Que não nunca me perdi Eu te lembro de amar Quero tudo e vai em ti antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Música Se inscreva no meu canal, o do Ricardo Música 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 Música